Resenha é isso, galera, ó, 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 resenha é isso, ó, resenha de lanches, ó o pessoal aí, ó, mas ó, vou mostrar tudo pra vocês na íntegra, galera, corre lá, corre lá, se inscreve no canal do Gobola, que tá tudo lá mesmo. Passar pra vocês agora a combinação perfeita, ó, BR lanches, ó, campeão mundial lá atrás, ó, ó, diretor ali, a galera, toda a equipe da Gobola, aí, ó, o tapa certo, ó, ró de corte, ró de corte estilo, ó, ó, ó o tapa na régua, ó, tapa certo, é isso, galera.